Olá, alunos! Como você está hoje? Eu gostaria de dizer que vocês estão bem-vindos de novo em nossa aula de inglês. Olá, rapazes e moças! Tudo bem com vocês? Eu gostaria de falar que vocês são bem-vindos para a nossa novamente inglês. Eu estou com muita saudade de vocês, boys e girls. E antes de começar essa aula de inglês, por favor, continue seguindo as informações de saúde, usando sempre, boys e girls, máscara, ok? O teacher está hoje na escola e somente para ministrar essa aula para você, o teacher rapidamente vai tirar a máscara, ok? Então, tenha todo cuidado. Eu estou com muita saudade de vocês, quinto ano, e eu quero fazer vocês bem-vindos para essa English Class. Lembrando vocês que hoje vamos continuar na Unit 2. O teacher fará com vocês revisões, página por página, para que você possa realmente aprender inglês. Muito importante! Depois que vocês assistirem esse vídeo, mande todas as páginas que fizemos por e-mail para o teacher, para que o teacher possa acompanhar o seu progresso. Tudo bem? O teacher vai deixar na plataforma o e-mail que você precisa enviar depois de realizar essas páginas. Eu estarei esperando ansioso. Ok, boys e girls? Let's go start our English Class. Então, nossa aula, ela vai iniciar na páginas 24. E vamos estudar até a página 30, que é a Unit 2. Então, vamos lá. Na página 24, boys and girls, boys and girls, na página 24, começamos a Unit 2. E essa é a página. Mas observem, boys and girls, ao iniciar essa unidade, aqui está dizendo para que nós possamos ligar. Então, vamos primeiro na página 24. Vamos ver o que precisamos fazer. Olha só, aqui ele está dizendo o seguinte, o rei da juba. Você tem que ligar. O qual desses animais aqui é o rei da juba? Depois, mais, aqui em cima. Vamos começar. Depois daqui, nós temos o mais pesado animal. Qual que é o mais pesado desses animais que estão aqui? Aqui, tem uma próxima dica que diz, vive na água. Ligue aí. E depois, tem um trusque. Um trusque seria como se fosse um dente. Como se fosse um... Um marfim. Próxima dica. É um dos cinco maiores animais. A próxima dica é... Tempilos. Então, vocês ligam conforme essas dicas. Lembrando que se não houver aqui essa informação, nós continuaremos aqui desse lado. Outra dica. Tem listras? It has strips. Isso pode voar. Olha a outra dica. Aqui, é o animal mais rápido. É uma próxima dica. E, por final, é um perfeito carro para o safari. Então, vocês ligam essas informações nas dicas. Ok? Depois, manda para o teacher ver como que ficou. Então, vamos agora. Agora, nós fizemos aqui a página 24 e a 25. Vamos na page number 26. E na página 26, boys and girls, nós iniciamos com um texto. O texto é, aqui, essencial para aprender a interpretação de texto. E o teacher vai ler para você. Eu vou traduzir. Um dos mais famosos e maiores reservas naturais do mundo é o Gruger Park, que fica no sul da África. O Gruger Park oferece uma oportunidade única para ver os maiores dos cinco animais. Começando com o leão, o leopardo, o elefante, o búfalo e o rinoceronte. Eles são e vivem no seu próprio ambiente. O Gruger Park tem aproximadamente 194, 8528 hectares e é a metade do tamanho da Netherlands. Olha só, então é muito grande esse parque. Então, existem os maiores cinco animais no Gruger Park. Nós temos o primeiro elefante, tá bom? Depois nós temos os lions, depois nós temos os rhinos, os leopards e os búfalos. Essas são as quantidades desses animais nesse Gruger Park. Agora, boys and girls, nós precisamos responder as perguntas sobre o texto. A primeira delas é, qual é o nome do parque? Name of the park, qual é o nome? É, Gruger Park. É muito interessante que se em qualquer momento você precisar parar esse vídeo para copiar, faça isso, ok, boys and girls? A segunda pergunta, two words that describe the park. Duas palavras que podem descrever o parque. Eu coloquei, é um parque famous, ele é um parque famoso, tá bom? Famous. E ele também é um parque grande, ok? Eu coloquei largas. Mas você pode colocar outras coisas que você quiser. Pode ser um parque beautiful, bonito, ou você pode colocar ugly, feio, tá bom? Fique à vontade. O teacher escolheu famous e largest. Size of the park. A terceira pergunta é o tamanho do parque. Eu coloquei one, nine, four, eight, five, two, eight acres. Olha só, eu coloquei o tamanho que o texto estava falando para mim. Ok, boys and girls? Agora, quarta e última pergunta. Animals that live in the park. Quais os animais que vivem lá no parque? Eu coloquei elephant. Qual mais? Lembra? Elephants. Isso, boys and girls. Lions. Quais outros mais? Heinz. Isso, Heinz. Eu coloquei. Qual outro animal? Leopards. Very good, boys and girls. Leopards. Tem mais algum que você lembra? Perfect. Búfalos. Olha, são esses animais. Claro que tem outros, mas, porém, vocês verão no Brugger Park esses animais. Ok, boys and girls? Perfeito. Vamos agora para a página 27, na página 27. E eu gosto muito desse exercício, boys and girls. Por quê? Porque eles mostram para nós o oposto. Sim. Então, por exemplo, o teacher vai colocar aqui, de color white, algumas palavras, de color white. E, na frente, eu vou colocar o oposto. Isso é um bom exercício para aprendermos novas palavras e aprendermos o oposto. Por exemplo, nós temos aqui o big, tá bom? Depois, nós temos o beautiful. Beautiful. Depois, nós temos o interesting. Interesting. Depois do interesting, nós temos o crowded. Olha só. E nós vamos completar colocando no oposto. Temos o good. Depois do good, nós temos o new. Depois do happy. Depois do happy, boys and girls, nós temos o dangerous. Dangerous. Depois do dangerous, nós temos o fast. E, para terminar, nós temos o último, que é o clean. Vamos lembrar o que cada um significa em português. Nós temos aqui o big, grande. Beautiful. Bonito. Interesting. Interessante. Crowded. Cheio. Good. Bom. New. Novo. Happy. Feliz. Dangerous. Perigoso. Fast. Rápido. E clean. Limpo. Agora, nós vamos saber o oposto. Por exemplo, o big. O big significa grande. O oposto é small. Tá bem? Que é pequeno. Beautiful. Bonito. Bonito. O oposto. Ugly. Feio. Interesting. Interessante. O oposto, boys and girls. Boring. Coisa chata. Impediante. Crowded. Preenchido. Completo. O oposto. Ant. Ok? Ant. Depois, que é o vazio. O good. O good. É bom. O oposto é bad. Mal. O new. É novo. O oposto é old. O velho. O hat. Feliz. O oposto. Sad. Triste. Dangerous. Perigoso. O oposto de perigoso. É safe. Seguro. Tá bom? Fast. É rápido. O oposto de rápido. É slow. Devagar. Clean. Limpo. O oposto de limpo. É dirty. Sujo. Então, tá aí, boys and girls. O oposto de cada palavra. Tá bom? Isso é muito importante. Então, ficou assim o exercício. A qualquer momento, você pode parar o vídeo para ver como que ficou. Se o seu ficou dessa forma, excelente, boys and girls. Ok? Depois, nós aqui embaixo, nós temos dois animais conversando. É muito interessante que o elefante, ele fala. The park is a big and beautiful. O parque é grande e beautiful. Bonito. Só que o outro animal, ele fala ao contrário. Ele fala o oposto. The park is small and ugly. O parque é small. O que significa small? Pequeno. And ugly. Feio. Muito bom, boys and girls. Então, aqui, ajuda-nos a aprender o oposto. Ok? Vamos agora, boys and girls, para a página 28. E é o home work. O home work, boys and girls, é para colocar o oposto também. Então, vamos lá. O teacher vai ajudar vocês. Está escrito bem assim, na letra A. Na letra A está escrito assim. My friend has a big dog. O meu amigo tem um grande animal. Big. Você pode ver que a palavra big, ela está bem grifada, ela está bem forte. Qual que é o oposto de big? É small. Então, eu colocaria assim. My friend has a small dog. Tem o quê? Um small dog. Você põe o oposto. Vamos para a letra B. A letra B está dizendo assim. Today is a hot day. Hoje é um dia quente. Então, eu colocaria today is a cold day. Olha lá. Um dia frio. Aqui, cold, small. A letra C, boys and girls, nós temos lá. It's an interesting book. Isso é um livro interessante. Eu colocaria it is a... O oposto de interessante. Boring book. Um livro chato, entediante. Vamos para a letra D. Que é assim. The man looked very sad. E eu colocaria o oposto. The man looked. Looked. Olha lá. Looked, o oposto de very. Very sad. Very happy. Muito feliz. Vamos para a letra E. Então, fica assim. It was a beautiful restaurant. Eu colocaria it was beautiful. Vamos pôr o oposto de beautiful. Ugly. Restaurant. Vamos para o próximo, boys and girls. Later F. Later F. The park is a very dangerous. Eu colocaria the park. The park is very... Very... O oposto de ter justo e perigoso é save, seguro. É o oposto. Vamos para a letra G. A letra G, ela fica assim. Shopping mal-scrouted. Eu colocaria D, shopping. O oposto, boys and girls. Shopping mal. Es. O oposto de cheio. Eu colocaria Ant. Ant. Opa, deixa eu te apagar. Ant. Fica assim. Que é o oposto. Ok, boys and girls? E a letra H. Nós temos aqui. The weather is good for swimming. Então, o tempo. The weather. The weather. Diz que é bom. O oposto de bom. Bad. Ela está mal. For para nadar. Então, ficaria assim, boys and girls. Ok? É dessa forma que ficaria a nossa correção. Ok, boys and girls? Mais abaixo, o exercício número 2. Está dizendo assim, preencha as palavras que você usou nas frases. Então, aqui o teacher vai ajudar também você a realizar. Se você perceber, boys and girls, bem aqui, no meio, nós temos assim, Ant. A gente vai pôr de color yellow. Nós temos aqui, Ant. Tá bom? E dentro disso, nós vamos preencher. Então, na linha do E, nós temos save. Depois, na linha do M, we have small. Depois, na linha do Y, nós temos hat. E depois, na linha do A, nós temos o sad. E aí, boys and girls? Bem aqui, nesse aqui, nós vamos ter bem assim. Boring. Ok? Na linha do O, nós vamos ter o... O cold. Ficou frio. E aqui, nós vamos ter o... Ugly. Ficou dessa forma, boys and girls. Está bem? Ótimo! Vamos agora para a page number 29. Na página 29, é uma música. E eu gosto bastante dessa música, boys and girls. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Por quê? Ela vai nos ajudar nós a soltarmos um pouquinho a língua. Ok? Então, vamos na página 29. E aí, eu vou terminar na página 30 com uma brincadeira com vocês. Ok? E aí, boys and girls? Então, ouça a música, por favor. Here we go. Teacher select por aqui. O volume aumentar. Então, vamos lá. Track 7, Unit 2, Kruger Park. Supplementary activity. Sing with your friends. Sing a song. E aí, boys and girls. E aí, boys and girls? Good or bad, just makes us glad Words are great, what's on the plate Sweet or sour, good or bad, just makes us glad Just to make glad, yes Ótimo! Então, é muito interessante essa música Ela é bem rápida, mas ela nos ajuda bastante a aprender Para terminar, Boys and Girls Eu gostaria de fazer um jogo com você, tá bem? Fica lá na página 30 Porque aqui tem algumas atividades que nós podemos fazer Quando visitarmos o Brugger Park E visitarmos outros lugares onde possamos aproveitar as coisas boas que a natureza nos dá Então, por exemplo, também nós podemos fazer a atividade que nós temos aqui Eu vou mostrar para vocês e eu vou falar, por exemplo, o Houseback riding É uma atividade que podemos fazer O rocking climb O hiking Nós também temos o Orienteering Snorkein Hiding thing Nós temos o Stataplatin Stunborder E o Wild Bill Bom, essas atividades, Boys and Girls, nós podemos fazer O que eu vou fazer? Eu vou falar três dessas atividades Então, você precisa saber o nome de cada uma Eu vou falar assim, por exemplo, number one E vou falar o nome da atividade O number two E você vai ter que pôr o number two no nome da atividade E o number three E você vai ter que colocar o number three na atividade que o teacher falar Ok? Só para lembrarmos, nós temos o Horseback riding Agora, nós temos o Rock climbing Nós temos o Hiking Orienteering Snorkeling Hapting Stantapating Sunboarding E o Wild Bill Então, agora o teacher vai falar E você vai colocar Ok? Deixa o teacher pegar uma caneta Que o teacher também vai colocar aqui para mim Então, let's go start, Boys and Girls Vamos começar Nós temos o number one Number one Rocky climbing Então, coloca aí O number one Rocky climbing O number two Sandboarding Sandboarding É o number two E o number three O number three Wildlife viewing Wildlife viewing O number three Ok? Então, o teacher escolheu três atividades O teacher acabou de falar E vamos ver se você fez igual Importante Se você não conseguiu Volte o vídeo E aprenda a ouvir E depois vamos fazer esse exercício Ok? Então, veja como que ficou A nossa atividade A nossa brincadeira Ela ficou bem assim, Boys and Girls Number one Number one Aqui ficou Broad climbing Number one Ok? O number two Ficou Sandboarding Aqui E o number three Wildlife viewing O number three One Two Three Ok, Boys and Girls Faça essas atividades E depois mande para o teacher Através do e-mail Eu estarei ansioso e esperando Boys and Girls Thank you so much I see you In next English class See you later Goodbye